Boa tarde a todas e todos. Muito obrigada por estarem aqui. Nessa aqui é a sessão inaugural da terceira série das Sharp Talks. Essas Sharp Talks são um ciclo de encontros bimestrais que são coordenados por mim, pela Rita Alcaire e pela Mara Fieri, que estamos aqui nesse universo de vídeos por aqui nesse Zoom hoje. É a nossa primeira Sharp Talk online também. E o objetivo dessa série de encontros é promover debates e reflexões sobre temas que estejam situados no encontro entre as sexualidades, a saúde e os direitos humanos. Então, nessa sessão, nós temos o prazer de receber a Helena Regamora, que está por aqui também, e a Maria Joana Almeida, que vão falar sobre saúde e direitos sexuais na diversidade funcional e neurodiversidade. Como ambas referiram, e está na apresentação do convite para essa Sharp Talk, a questão da sexualidade das pessoas com diversidade funcional tem atraído atenções em Portugal e em outros países, mas isso não necessariamente quer dizer que exista um incremento ou maiores garantias em relação aos direitos sexuais dessas pessoas, o que implica em uma série de obstáculos em relação à própria vida sexual, à vida social e, propriamente, nas questões de saúde. Então, esses são os temas que vão ser tratados hoje pelas nossas duas palestrantes, dois intervenientes. Próximo Sharp Encontro, que vai ser dia 9 de dezembro, também pelo Zoom, nós vamos ter, pela primeira vez, uma sessão binacional. Temos dois intervenientes, um deles, o Davi, que está no Equador, e o outro é a Begonha Doronsoro, que é investigadora aqui do Centro de Estudos Sociais, e ambos vão falar sobre as violências de gênero que acometem mulheres indígenas na América Latina. Ambos vão trazer sua experiência de investigação de trabalho de campo nessa área, o Davi, na Amazônia Equatoriana, e a Begonha, com mulheres indígenas na Bolívia. Então, anotem nas agendas e, em breve, nós publicaremos mais informações sobre esse próximo encontro. Eu vou já apresentar o supercurrículo das nossas duas intervenientes e passo a palavra para elas. Bem, a primeira é a Helena Regamora, é licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, é mestre em Psicologia na área de especialização em Psicologia Clínica, Cognitivo, Comportamental e Sistêmica pela Universidade de Coimbra. Confesso que eu tive que ler isso em voz alta algumas vezes para conseguir dizer sem me confundir. título de psicoterapeuta comportamental cognitivo acreditado pela Associação Portuguesa de Terapia do Comportamento, fundadora da Associação Olhar 21, Associação de Apoio à Inclusão da Pessoa com Trissomia 21, em 2009, colaborou com a rede ExaEco fazendo parte de uma lista de psicólogos e psicoterapeutas recomendados por essa rede, é psicóloga clínica nos serviços de ação social do Politécnico de Coimbra e se apresenta como uma jovem de 55 anos que costuma dizer que seu doutoramento são seus três filhos, um com trissomia 21 e outros dois sem trissomia 21, estudou em vários lugares, Luanda, Porto, Condéixa e desde a licenciatura foi ficando por Coimbra, local onde até hoje permaneceu mais anos da sua vida. Se considera uma cidadã do mundo, mas tem residência fixa em Coimbra. Bem, a Maria Joana Almeida é psicóloga clínica pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra também, mestre em Sexologia Clínica pela Universidade Lusófona e terapeuta sexual acreditada pela Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. Ela é membro da direção da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica até 2021, desenvolve atividade clínica no Centro de Desenvolvimento Infantil Diferenças da Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21, na consulta de sexualidade e perturbações neurodesenvolvimentais, é psicóloga clínica no Serviço de Apoio Psicológico da Associação Yuga Portugal e trabalha em intervenção em crise na empresa multinacional Workplace Options. Portanto, passo a palavra às nossas palestrantes e uma boa tarde para todas e todos nós. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda Belisario, pela apresentação. Eu sou Helena Moura e gostava de começar por agradecer o convite da Rita Alcaire para participar nesta Sharp Talk. Confesso que hesito em se lhe devo agradecer ou se lhe devo apertar o pescoço, porque estes dias, estes dias, de facto, os níveis de estresse aumentaram um pouco, porque não me é confortável estar neste espaço e a partilhar assuntos tão pessoais, porque, no fundo, é isso que eu acho que vocês pretenderam quando me convidaram, porque, de facto, sou mãe também do Miguel, da Trissomia 21, e que foi nessa qualidade que me convidaram para estar aqui a partilhar nestas conversas afiadas, a minha visão do mundo e a minha experiência muito decorrente desse facto de ter tido o privilégio, digo isso hoje, o privilégio de ter o Miguel na minha vida. Eu gostaria, para além de agradecer aos restantes elementos da coordenação, de agradecer o convite, de poder estar aqui a partilhar convosco as minhas reflexões, mas gostava de chamar a atenção para o facto de não ser nem da academia, nem ser investigadora, e, portanto, este meu percurso foi sendo feito noutros contextos, portanto, e um pouco por aquilo que a vida me foi trazendo e me foi permitindo. Sou esta pessoa global, fruto de tudo isto, não é? E, portanto, não me consigo fatiar. E o currículo, e quando me pediram a nota curricular é um bocado isso, é nós conseguirmos ir dizendo coisas que fomos fazendo no percurso que vamos tendo, mais pessoal, mais académico, mais profissional. E eu tentei partilhar um pouco de cada um desses aspectos, porque para mim são todos importantes, porque constroem esta pessoa global que eu sou. e como eu não me consigo fatiar, portanto, toda a minha vivência enquanto criança, enquanto jovem, uma jovem bastante introvertida, muito tímida socialmente, mas houve um aspecto que sempre me acompanhou, que foi eu ir questionando muito, sempre fui muito questionadora, nunca fui de me ficar por explicações do tipo sempre foi assim, tanto procurava sempre mais respostas, ou pelo menos ficava a pensar nelas. Lembro-me de questionar o porquê, por exemplo, no meu tempo a tropa ser só para homens e ser vedada a mulheres que pudessem querer ter essa experiência, ou ser obrigatório para homens quando alguns podiam não querer ter essa obrigatoriedade, assim como o futebol, porque eu até gostava de futebol, e no outro lado o pôr-se tantas danças, a culinária, as lindas domésticas, serem atribuídas às mulheres, portanto, enfim, tudo isto me fazia espécie, me fazia confusão e eu questionava sempre porquê que tinha que ser assim, porquê que passar a ferro tinha de ser tarefa de mulheres, ainda por cima passar a ferro que é uma coisa horrível, porquê que mudar pneus, por exemplo, tinha de ser tarefa de homens, porquê que as mulheres não tinham ou não podiam aprender e ser autónomos e ter esta possibilidade de em qualquer situação se desarrascarem e os homens a passar a ferro. Onde é que isto estava escrito? E quem é que determinava estas tarefas e estes papéis? E porquê que as pessoas alinhavam nestas divisões e nestes partilhos? Essa foi sempre do que eu me lembro de mim algo que me caracterizou. E portanto, dizia eu a propósito de não me conseguir fatiar que no fundo sou fruto de tudo isto, tudo isto que foi acontecendo ao longo destes 55 anos. Sou mais mãe, sou mais psicóloga, sou mais profissional porque sou todas as outras coisas também. Não necessariamente, não quer dizer que seja melhor, mas é esta ideia de interpenetração de influências que eu acho que gostava muito de vos passar e de vos transmitir e já me vão perceber mais à frente o porquê de eu pegar nisto. Portanto, considero-me esta pessoa global e considero-me também uma psicóloga sem fronteiras porque também nunca me consegui definir, quando me perguntam de que especialidade é que eu sou, eu nunca me consegui encaixar muito só numa área, não é? Porque vejo muito a pessoa global e tento muito compreender os aspectos globais da pessoa, os contextos, enfim. E porquê que isto é importante aqui? Porque para mim nunca me foi fácil encaixar. Nunca gostei de catalogar, nunca gostei de rotular, ainda que na psicologia se peça muito isso, não é? E porque em quase todos os contextos da nossa vida em sociedade, nós somos obrigados a fazê-lo, não é? E isto acaba por ser aqui contraditório. Encaixar, catalogar, classificar, nomear, rotular, enfim, diagnosticar. E fazemos isto muito bem. Aliás, quando é no sentido negativo, pejorativo, é quase automático, não é? Salta-nos logo um impropério do tipo, pois, parece um maricas, pois, parece um deficiente mental, ou um autista, ou, lá estás tu, parece uma menina. Portanto, este tipo de rótulos acabam por surgir e por ser muito marcantes na vida de muitos de nós, não é? E na sequência desta minha forma de ser e de sentir o mundo, vou atrever-me a dar a minha opinião. Portanto, já fui avisando no início que não era especialista de nada e muito menos estas áreas e espero a vossa desculpa à partida se disser aqui alguma questão menos adequada do ponto de vista conceptual. Mas, de facto, esta minha visão do mundo, que não é baseada em estudos, mas mais naquilo que eu fui construindo e que fui apanhando aqui e ali, é fruto da minha forma de ser e de estar. Portanto, que influencia naturalmente a minha forma de captar o mundo e o real à minha volta, não é? E estas minhas questões, se calhar elas sejam um pouco afiadas, não no sentido de entrar aqui em discussão acesa com a Joana Almeida, que provavelmente também partilhará alguns destes aspectos, mas são questões que eu, se calhar, admito que possa gerar aqui alguma polémica. tem a ver exatamente com esta primeira, que é até que ponto a própria investigação, e haverá aqui muitas pessoas que estão, que investigam em termos sociais, humanos, até que ponto a própria investigação não é ela mesma influenciada pelos estereótipos vigentes, não é? Por esta excessiva necessidade de catalogar e de rotular. sabemos que esta é a nossa forma de viver em sociedade, pois precisamos de arrumar as coisas, não é? Precisamos de, até para diminuir a incerteza, e então, neste tempo que vivemos de tanta incerteza e de tanto caos, precisamos arrumar as coisas para nos dar estabilidade. Mas será que esse arrumar ajuda-nos? E será que nos ajuda sempre? Ou por vezes é o próprio uma forma de criar condições para discriminar? Esta é uma das questões que eu gostava de lançar depois para o eventual debate. Pois esta excessiva necessidade de criar caixas, de criar gavetas, de tentar arrumar as coisas, em que medida é que isto contribui para a aceitação da diversidade? Será que não hipervaloriza a diferença? Entrando mais a fundo no tema, gostaria, à propósito dos direitos humanos, de vos relembrar uma história que tem a ver com os aborígenes da Austrália e de uma forma muito resumida. Gostaria de relembrar que há cerca de 50, 60 anos, atrás, os aborígenes da Austrália não eram considerados pessoas. não tinham uma série de direitos, não tinham direito a ter propriedades, enfim, e de facto eram seres humanos, talvez porque tinham o mesmo ADN, mas não eram pessoas. e não eram pessoas no sentido mais abrangente do termo e dos direitos que os outros tinham. E por vezes é isto que eu sinto em relação às pessoas com deficiência mental ou com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, como agora é habitual dizer-se. São seres humanos, mas não são pessoas de pleno direito. Não são tratadas como tal nas várias esferas da sua vida. Claro que temos discursos, discursos muito tolerantes, discursos muito inclusivos, temos de facto, mas muitos ainda repletos de protecionismo, de um excessivo endeusamento em relação às questões sexuais, portanto, são vistos muitas das vezes como manjinhos assexuados, ou, por outro lado, no outro oposto, discursos muito demoníacos, em que há uma hipersexualização, em que surge a ideia da agressividade muito associada às manifestações sexuais das pessoas com deficiência mental. Ou seja, sempre com posições muito extremadas, não é? Como que nada contribuem, a meu ver, para um conhecimento real destas pessoas. A minha hipótese de leiga é que estas situações de extremar, de facto, estas visões, possam decorrer das tais condições que a sociedade cria e que acabam por promover a discriminação ao termos de arrumar em gavetas as pessoas, as características, as competências, as funcionalidades, enfim. Até que ponto, esta forma de conceptualizarmos as coisas não acaba por nos condicionar a todos, a professores, educadoras, investigadoras, cuidadores, pais. E é contra estes separatismos que eu, pronto, que eu realmente sou e sou totalmente a favor do cruzamento de olhares, do cruzamento de visões, portanto, de todas estas questões. Adoro particularmente esta ideia de interpenetração de temas, de cruzamento de perspectivas e nas questões da sexualidade, da saúde e dos direitos humanos faz-me naturalmente ainda mais sentido. Estes olhares cruzados só podem enriquecer estes temas. E assim, portanto, falar de saúde, seja física, mental, seja social, falar de sexualidade, dos afetos, das emoções, das manifestações sexuais é, a meu ver, falar de direitos humanos acessíveis a todos. E falar de direitos humanos é falar de dignidade, de direito a ser, a ter, a estar, a participar em todas as esferas da sociedade e da vida, não é? E para promover a concretização dos direitos humanos, onde se incluem, a meu ver, os sexuais, os de igualdade e dignidade, eu acho que é fundamental apostarmos na mudança de paradigmas, que podem trazer mudanças de mentalidades, a vários níveis, não é? E para que tal aconteça, termino, se calhar, exatamente com a importância deste tipo de eventos, nestes modelos ou outros, quando puderem ser presenciais, para que tal aconteça, eu acho que é muito necessário e importante falar destes temas, desconstruir mitos, promover muitas sharp talks, muitas conversas afiadas com todos, e fundamentalmente também porque eu conheci muitos pais e porque acompanhei muitas situações, com os cuidadores, formais, informais, e portanto com os pais, que de facto também não estão muito abertos a falar destas questões porque isto lhes traz muitos medos, muitos receios, muitas dúvidas, mas estas conversas afiadas têm que ser conversas que permitam consensos, que permitam construir pontos e não extremar posições, portanto nós sabemos que extremando posições as pessoas ficam mais na sua, ficam mais afastadas e portanto a possibilidade de construir algo de novo e de diferente e de positivo fica logo à partida condicionada, não é? E portanto eu acho que para que estes seres humanos ou todos aqueles que ainda só são considerados seres humanos porque acabam por ser vítimas de algum tipo de discriminação se tornem de facto pessoas de pleno direito, eu acho que há muito ainda a fazer e da parte de todos. Mas era aí no fundo isto que eu queria partilhar convosco. Eu tinha pensado partilhar alguns aspectos mais concretos da minha vivência com o meu Miguel que tem 22 anos e que já teve uma namorada e a forma como tudo isso foi vivido da nossa parte e da parte da família da namorada. Mas se calhar deixo um bocado para o debate e para depois irmos conversando porque também assim dei-me, digamos, uma visão mais geral das minhas preocupações ou das minhas ideias mas depois mais concretamente poderei falar de outros aspectos. E era isto. Joana, passo da palavra. Gosto sempre de ouvir de ouvir a tranquilidade da Helena também porque se calhar precisamos de alguns técnicos que saibam o que é também ser ser utentes e que saibam estar nos dois papéis ou que aprendam nos dois papéis e por isso se calhar tenho uma admiração muito especial pela Helena não só como psicóloga como colega mas também por isto porque se calhar trabalhar no diferenças em que o diretor clínico é o doutor Miguel Palha que também fundou a Associação Portuguesa de Deportadores de Trissomia 21 e que também tem a filha presa e que se calhar muito da direção clínica que ele faz connosco técnicos passa também por nos dar um olhar de pai e de quem está do outro lado da secretária e que eu acho que nos transforma em melhores profissionais de saúde não podemos não podemos só saber os discursos dos livros e não podemos só ficar pelas aprendizagens académicas de investigação ou da própria técnica seja de que área for e portanto fico contente de partilhar este palco com a Helena e sem dúvida que esta ideia de que nós somos um resultado de muitas experiências de vida eu também me revejo e também acho que nós não aprendemos tudo só nos livros ou só nos mestrados ou só nos graus e de graus que vamos fazendo mas sim naquilo que vamos vivendo eu gosto nos últimos nos últimos anos apesar de trabalhar noutras noutras coisas como como a Fernanda explicou sempre que me é pedido ou sempre que tenho convite e eu agradeço ao Centro de Estudos Sociais este convite para achar que toque claro sempre que me pedem um tema eu gosto de trazer este da sexualidade na neurodiversidade ou na diversidade funcional porque apesar de haver visibilidade e em Portugal nós temos o movimento se nós podemos que faz um trabalho muito bom em dar visibilidade mas não deixa de ser uma visibilidade muito na diversidade funcional ou seja no grande grupo das deficiências motoras e pouco nas perturbações do desenvolvimento e aqui desculpem a linguagem técnica mas se calhar é o defeito o defeito profissional que é fácil de cair mas tenho sempre sentido esta falta de visibilidade esta falta de ativismo das pessoas que também cognitivamente por força da perturbação que têm e portanto da diversidade com que vivem não vão provavelmente não vão estudar marketing não vão aprender a fazer ativismo a organizar o discurso a chegar à assembleia a desenhar cartazes a defender-se e se calhar na sexualidade sendo uma área tão sensível tão íntima para toda a gente a defesa dos seus próprios direitos e da sua própria vivência sexual se pensarmos parte muito dos próprios e na minha experiência na consulta da sexualidade do Diferenças que foi fundada em 2008 2009 foi para responder às dificuldades das pessoas que pediam apoio apoio na carreira não só na integração profissional mas também muito apoios educativos de reabilitação de terapias de fala ou seja apoio na funcionalidade e que recorrem a diferenças e portanto esta equipa de pediatras do desenvolvimento de terapeutas da fala através da reabilitação psicologia educacional portanto o modelo do Diferenças é pouco clínico e muito virado para para a autonomia e a funcionalidade mas muitas vezes a autonomia e a inclusão e a integração social encontram estas barreiras que vêm do crescimento que vêm de questões da sexualidade a Helena falou muito deste deste mito entre o anjo e o diabo é como se se houvesse um 880 em que os jovens enquanto pessoas sexualizadas enquanto seres sexuados são muitas vezes interpretados ou como o exagerado que não controla o seu impulso sexual ou como o anjo que não tem qualquer tipo de sexualidade e muitas vezes com as famílias informações eu ouço esta ideia de isto é tudo muito engraçado mas o meu filho não passa por isto ele não pensa nessas coisas isto nem passa pela cabeça e muitas vezes somos nós nós adultos nós tutores nós cuidadores que não nos passa pela cabeça o que é que pode ser aquela vivência e por isso mesmo muitas vezes eu tenho dificuldades enquanto psicóloga enquanto terapeuta sexual e gosto de trazer e gosto de falar publicamente dessas dificuldades porque realmente são é esbarrar com barreiras que são montanhas que são muros enormes e é muito difícil ultrapassá-las e ainda e eu acho ainda mais difícil num gabinete e numa intervenção simplesmente clínica e portanto eu acho que tem este dever de ativismo de dar visibilidade e dar voz a quem não consegue a quem se calhar dificilmente vai conseguir organizar a sua mensagem nos dias de hoje em que temos todos tão pouco tempo e em que se calhar para conseguir mudar uma política é preciso um jogo estratégico muito grande por trás e portanto a parte da participação e e e do ter voz e poder poder lutar por si parece-me uma coisa muito importante quando se fala da sexualidade de pessoas que que vivem ou com neurodiversidade ou com diversidade funcional e como é que nós damos voz e como é que nós ouvimos o que eu vou encontrando e o que tenho encontrado muitas vezes é se calhar uma educação sexual eu sou um bocadinho polémica em termos da educação sexual porque toda a gente diz que não há educação sexual e que não se faz nada e eu eu acho que não acho que faço imensas coisas e acho que há professores e escolas e organizações como a Rede Execo e outras que estão a fazer imenso e estão a fazer online sem ovos ou seja sem qualquer financiamento com pouca estrutura muito voluntariado se calhar podiam fazer mais chegar a mais gente ser mais estruturados mas recuso-me a aceitar que não se faz nada porque acho que há imensa gente a trabalhar e temos feito imensas coisas e as escolas fazem imensas coisas deixem-nos a pandemia a trabalhar agora vai ser mais difícil não é? e o que é que acontece se houver algum tipo de déficit cognitivo esta educação sexual na escola e aqui estou a falar se calhar da minha amostra que não tem nada a ver com todas as pessoas que vivem com diversidade emocional ou neurológica mas pessoas que podem estar a fazer a escola e incluídas na escola recebem informação mas muitas vezes não é adaptada não é repetida é preciso um bocadinho mais portanto às vezes quando chegam à consulta têm dúvidas aqui e ali há buraquinhos por preencher de dúvidas que tiveram vergonha de perguntar à frente dos colegas mas lembram-se daquelas aulas e sabem o que é que é a reprodução mas falta se calhar um pouco mais e com esta população o que eu noto muito é que a educação sexual é muito reativa quando há problemas quando há atrações quando há relações que se estão a estabelecer mas não temos uma postura proativa de ir falando sobre isso de abordar os temas da sexualidade que as outras crianças e os outros jovens vão recebendo ao longo da vida e vão aprendendo entre si vão acedendo à internet também muitos dos jovens que no diferenças têm muitas dificuldades na escrita e na leitura portanto nós dizermos que existem a internet não quer dizer que seja uma boa fonte de conhecimento tem que haver uma ajuda e portanto a dependência dos cuidadores ou dos pais e mães mas eu diria dos cuidadores é muito maior e muitas vezes os cuidadores têm dificuldade em pensar como abordar estas coisas porque não têm de o fazer com os outros filhos quando têm outros filhos não precisaram de o fazer e não sabem bem por onde por onde começar portanto uma das maiores barreiras que eu encontro é mesmo a falta de oportunidades falta de acesso à informação falta de voz para pedir e saber o que é que se deseja o que é que se gostava de fazer falta de oportunidades de socialização eu sinto que esta pandemia me destruiu meses e meses de trabalho porque se eu estou a tentar trabalhar competências sociais para que conheçam outras pessoas para que estejam incluídos para que se apaixonem eventualmente se eu pudesse resolver algum problema com uma varinha mágica provavelmente resolveria esse de tentar que duas pessoas se apaixonassem só porque eu quero ou só porque eu acho que dava imenso jeito porque muitas vezes quando há uma perturbação como a trissomia ou o autismo ou outras perturbações do desenvolvimento ficam muito dependentes de que dê jeito ao meio à volta enquanto que os outros jovens vão insistir e vão bater o pé e vão ser tão chatos que os pais dizem pronto, ok vai lá passar a tarde com os amigos vai lá sair vai lá para o centro comercial ou cinema estes jovens muitas vezes não o fazem não se defendem e não planeiam não estão habituados a planear também a dependência é maior e portanto estão habituados a que alguém desplaneie o dia-a-dia e reparem a dificuldade de namorar ao vivo amplificada agora com as dificuldades de distanciamento social mas nem quero nem quero falar dessa amplificação fiquem-nos pelas dificuldades e esperemos que esta se resolva e depois as dificuldades cognitivas que fazem como se calhar namorar no chat namorar no whatsapp namorar como os outros jovens andam a fazer também estão um bocadinho mais afastadas e com mais dificuldades e portanto ficam realmente muito sozinhos e com muito menos oportunidades e isto seria importante e nós ainda estamos no nível de ultrapassar as barreiras físicas e as pessoas conseguirem acompanhar transportes encontrar-se entrar num bar entrar numa torteca aquelas que agora fecharam mas mas às vezes é a barreira não sendo física e não sendo menos importante o ultrapassar e criarmos condições como temos vindo a fazer com muitas exigências e com muitas obras que são importantíssimas mas há também esta população que não chega a pedir e isso também me preocupa em termos da igualdade dos direitos na saúde sexual e reprodutiva nós costumamos citar os direitos sexuais e reprodutivos não são uma carta de direitos humanos assinada por todos os países porque são bem mais polémicos do que isso mas são uma leitura dos direitos humanos também falam da participação falam da igualdade da dignidade e são coisas que eu acho que temos um grande trabalho entre cuidadores para fazer começando por nós começando por nós cuidadores que se calhar vimos a formações e temos mais oportunidades de desconstruir os nossos próprios preconceitos e pensar e aí infelizmente tenho ouvido histórias às vezes muito muito tristes e outras histórias também de se calhar grandes surpresas de boas práticas quando eu falo histórias tristes já tive colegas que me disseram que as ereções espontâneas em determinados centros de dia por exemplo eram resolvidas com um balde de água fria e isto para mim é uma falta de dignidade e é uma tortura que não pode acontecer não pode acontecer agora tenho colegas psicólogos que muitas vezes dizem que não conseguem abordar o tema com a direção por medo de represálias no trabalho e por causa do contrato que têm reparem como esta área é tão importante é tão importante e já aqui ao lado em Espanha há muito mais respostas há muito mais se calhar há muito mais encontrar-se outra moralidade e ir para além ir para além desta ideia de anjo e de abo que nega muitas vezes uma vivência de uma sexualidade saudável e segura e com conhecimento há duas coisas que eu gostava de falar e pensei se calhar um bocadinho desta conversa que é as questões de género que a Helena também falou um pouco e que muitas vezes as atitudes e valores o que eu sinto nos jovens e claro que eu vejo mais jovens e jovens adultos do que crianças ou adultos e adultos mais velhos mas isto é uma questão de um enviesamento da minha amostra quem é que vai a diferenças quem é que procura quais é que são as instituições como a Olhar 21 ou outras a quem eu fui dando formação ao longo dos anos o que eu reparo o que eu reparo é que há atitudes e valores muito negativos muito rígidos ou seja quando há um déficit cognitivo eles absorvem muitas vezes as atitudes mais negativas relativas à sexualidade eu já tive por exemplo pais e mães que dizem que veem os filhos e os namores dos filhos com uma natureza um bocadinho negativa que vem muitas vezes de uma rigidez que eles próprios não vivem em casa que não nos ensinaram mas que nós aprendemos por imitação e aprendemos aprendemos por vivermos nesta sociedade e vivermos neste meio ambiente e muitas vezes há muito há muita discriminação de género eu já tive tanto caparigas que me dizem por exemplo que não não dão não tomam iniciativa para dar um beijo ao namorado porque quem 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 começa primeiro tem que ser os homens e é muito difícil quebrar esta ideia e este preconceito porque é que há de ser os homens não é? portanto, se ter um namoro que não se concretizava não se tocavam ele não tinha coragem e ela também não tinha coragem porque isso tinha que ser ele a fazê-lo mas também não podia porque não podiam não eram as mulheres que faziam portanto, às vezes há atitudes muito, muito negativas ou, por exemplo rapazes que têm atrações por outros rapazes e que gostam imenso dos amigos mas que dizem coisas extremamente homofóbicas extremamente humilhantes em que não conseguem também imaginar que se calhar aquela atração aquele interesse aquele interesse grande naquele amigo também pode ter uma natureza sexual às vezes há esta dificuldade de o que é que é atração e o que é que é paixão ou o que é que é simplesmente um interesse eu antes de começar na consulta do Diferenças tinha tinha interesse quando comecei na sexologia foi um bocadinho pelas questões de orientação sexual portanto já com a população LGBTQ e para mim entrar no Diferenças era começar uma área completamente diferente e depois descobri no caminho que não que se calhar muitos dos encaminhamentos e dos pedidos de ajuda das minhas colegas e da rede Diferenças também tinham a ver com questões de orientação sexual e com questões de identidade de género porque não sabiam porque não sabiam ajudar porque não sabiam como lidar e muitas vezes se não há uma aceitação da parte da família são as situações que eu sinto mais dramáticas e que eu tive mais dramáticas pessoas fecharem uma porta e dizer ele é deficiente e portanto isto só pode ser só pode ser não saber o que é que são os homens e que são as mulheres e que os homens gostam é de mulheres e acabou e se a senhora não sabe fazer isso então vamos a outro sítio pode ser muito muito dramático portanto era a outra questão que apresia era a questão da visibilidade da LGBTQI e quando há esta intercessão quando há este cruzamento realmente se não houver da parte dos cuidadores uma 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 atitude positiva muitas vezes são jovens que não vão conseguir mesmo realizar se não vão conseguir descobrir o que é que podia ser uma sexualidade de prazer ou de descoberta e de exploração pronto acho que se calhar já falei assim um bocadinho das coisas que queria falar Helena perguntas para mim e eu também tenho é um prazer ouvi-la Joana já não já não nos cruzávamos há muito tempo nem e foi e foi um gosto termos esta oportunidade de de nos porem aqui a conversar às duas eu por acaso sobre este aspecto que lembrei-me eu sempre senti isto em relação ao Miguel ele agora nem tanto mas quando tinha 15 a 6 a 7 anos ou quando era quando começou realmente a despertar se calhar não era eu não interpretei que fosse para as questões da sexualidade era era a forma dele expressar os afetos pelos amigos e aquilo que eu queria partilhar consigo Joana era até que ponto o facto de o déficit que a trissomia 21 tem é claro que não são todos iguais mas o déficit que tem à partida em termos intelectuais déficit cognitivo mas que depois tem excesso em afeto afeto não é? eles são muito afetuosos são muito atentos o meu Miguel é o filho que melhor percebe se a mãe está bem ou se a mãe está mal ou se a mãe está triste sempre foi assim realmente mais atento mas até que ponto esta característica deles não pensarem tanto mas sentirem mais não permite que eles gostem mais facilmente isto é uma dúvida que eu também tenho e que vou refletindo não gostem independentemente do sexo biológico das pessoas portanto eu gosto o Miguel houve uma altura que dava beijos na boca a rapazes como dava beijos na boca a raparigas ele estava de facto também nesta fase de descoberta mas para ele era uma manifestação de afeto não tinha aquelas convenções sociais que só se deve dar beijos à namorada e só se deve fazer isto nestes contextos portanto ele gostava e manifestava e portanto eu não eu porque não tinha esses fantasmas eu não interpretei isso como sendo a homossexualidade eu interpretei isto no contexto da minha formação e dos conteúdos que eu mas mas também acho que eles têm mais esta liberdade eles acabam por ser mais livres porque se calhar não têm que se encaixar não têm que não adquirem tão facilmente as tais convenções sociais e as regras para gostar de forma mais livre das pessoas independentemente da sua biologia não sei e já agora um outro exemplo uma mãe que eu conheci que tinha uma filha e que ela a senhora era uma geração diferente da minha portanto ela já terá perto de 65 70 anos a mãe e portanto o facto da filha dela com trissomia ter manifestado uma atração por uma colega de trabalho da mãe que era uma mulher isto gerou um conflito enorme interior nessa mãe e a mãe pensou logo que ela seria lésbica e que poderia ter atração e portanto começou exatamente deixou de a levar ao trabalho deixou cortou completamente proibiu aquela relação com o medo de que a filha pudesse estar a desenvolver realmente como se isto fosse até que ponto isto é assim porque nós depois também não como eles não partilham não falam tanto do que sentem ou não desenvolvem tão bem aquilo que sentem se será uma forma mais livre de amor e de afeto e que tanto pode no fundo ser por uma pessoa de características biológicas mais femininas ou mais masculinas é a pessoa que interessa é as características da personalidade da pessoa e Barnissa é a pessoa reconhece exhibit não . é o som ou mais ou mais àarna ersten eFORE eram pessoas defendendo Obrigado.